DJ Mandrake 100% original Atenção meninas, DJ Mandrake no top, não tem jeito, tem que aturar Aê concorrência, tenta não, tenta não, é DJ Mandrake 100% original Pega a receita filho, não tem jeito Tá embrasada de balão novinha, tá alucinada Tá embrasada de copão novinha, tu tá chapada Então desce a raba, raba, sobe, sobe, desce a raba Sobe, joga, joga, joga a raba Então vai de 4, de 4 com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão No chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não desceu, não tá em disposição Vai no chão, no chão, no chão, no chão O Mandrake tá tocando, parpiranha, safadona O Mandrake tá tocando, parpiranha, safadona Vai, desce, cabocetona Sobe, vai, cabocetona Tá embrasada de balão novinha, tá alucinada Tá embrasada de copão novinha, tu tá chapada Então desce a raba, raba, sobe, sobe, desce a raba Desce a raba, sobe, joga, joga, joga a raba Então vai de 4, de 4 com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão A mulher que não desceu, não tá em disposição Vai no chão, no chão, no chão, no chão O Mandrake tá tocando, parpiranha, safadona O Mandrake tá tocando, parpiranha, safadona Vai, desce, cabocetona Sobe, vai, cabocetona Desce, vai, 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 cabocetona Sobe, vai, cabocetona Amém.